Colegas deputados, sociedade brasileira, abro a sessão de hoje aqui da Câmara dos Deputados para tratar um assunto que decepcionou, chocou grande parte da população brasileira, em particular aquela que votou em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições passadas e fez dele presidente da República. A decisão de indicar para a Suprema Corte, para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, um advogado que é desembargador hoje no TRF1, graças à indicação de Dilma Rousseff, graças à articulação do ex-senador, hoje governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, graças ao apoio do Centrão, de Ciro Nogueira, graças a Dias Toffoli, chamado pelo próprio Bolsonaro e por mim de advogado do PT, graças a Gilmar Mendes. Esses todos entraram em acordo com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para indicar uma pessoa sobre a qual não se conhece, aliás, o notável saber jurídico necessário para o cargo, pelo menos não, naquilo em que nós, povo brasileiro, esperávamos que fosse do conhecimento público. Esperávamos a indicação de um ministro que fosse claramente a favor do combate à corrupção, claramente a favor da prisão após segunda instância, claramente para os eleitores conservadores de Bolsonaro contra o aborto, claramente contra a interferência do Supremo Tribunal Federal neste poder, no poder legislativo. Esperávamos uma indicação que estivesse claramente alinhada com aquilo que disse o próprio presidente Bolsonaro na campanha, quando afirmou que a forma como foram escolhidos os atuais ministros do Supremo era ruim e que deveriam ser colocados dez isentos lá dentro, sugerindo uma ampliação no tamanho da corte, porque, conforme o próprio Jair Bolsonaro, da forma como eles, os ministros, hoje têm decidido as questões nacionais, nós realmente não podemos sequer sonhar em mudar o destino do Brasil. Por isso, senhor presidente, peço ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que retire essa indicação e, se não o fizer, e ele pode fazer, que o Senado rejeite na sabatina. Há um abaixo-senado organizado por nós, com já quase 50 mil assinaturas em bit.ly barra, bit.ly barra rejeita-senado, para que essa indicação seja rejeitada. E aqueles que tentam justificar, explicar, ou até mesmo, ou até mesmo diminuir a importância dessa indicação de um desembargador, aliás, que se escolhido o ministro, ficará por até 27 anos do Supremo, seis mandatos presidenciais e mais parte de um sétimo, senhor presidente. Para concluir, para aqueles que continuam tentando justificar o que não é justificável, eu pergunto. Você que está tentando justificar e explicar isso, diminuir a importância disso, iria a um convescote, a um piquenique, com pizzas, com Dias Toffoli, com o ex-advogado de Lula, Carcai, com Gilmar Mendes, daria abraço em todos eles, Davi Alcolumbre, chancelando essa escolha? Eu tenho convicção que não, e por isso, senhor presidente, encerrando, tenho convicção que tampouco o presidente Jair Bolsonaro, que foi eleito presidente da República do turno por maioria de votos, não prometeu que faria isso, e por isso, tamanha a incompreensão, e peço a todos que nos ajudem na Baixa Senada para barrar no Senado. Muito obrigado, senhor presidente.